Já estamos de volta aqui com muitas informações para você aí do outro lado acompanhando a programação da TV Alternativa aqui no programa Comunidade Urgente. Olha, você pode mandar fotos, vídeos, áudios também de problemas que estão acontecendo aí na sua rua, pertinho da sua casa ou aí na sua cidade, na sua comunidade. Manda aqui para a gente, 982-37-8028. Olha, os condutores estão mandando aqui mensagens reclamando do engarrafamento naquela região da ponte do Caratatua, onde a gente já fez até uma reportagem ali na ponte Newton Belo. Realmente, principalmente nos horários de maior movimentação, o trânsito ali é muito pesado e os motoristas acabam ficando muito estressados, reclamando aqui para a gente. Tá bom? Ali deve ter uma fiscalização, uma orientação de guardas de trânsito naquela região ali. Às vezes eles até ficam, mas não tem para onde correr. Ali um engarrafamento é terrível. A gente agradece aí o telespectador que enviou essa mensagem. Você também pode reclamar de algum problema. Se quiser a nossa presença aí na sua rua para filmar, fazer uma reportagem do problema da sua comunidade, a gente vai com o maior prazer. E não só iremos, como também iremos cobrar dos órgãos públicos a solução para todos esses problemas aí na sua rua, na sua comunidade. Participe com a gente, 982-37-8028. E eu quero mandar um abraço para todo mundo aí acompanhando a nossa programação. Olha pessoal, o Brasil é o terceiro país em número de mortes de trânsito. Para tentar mudar essa realidade, a Semana Nacional do Trânsito realiza ações educativas para conscientizar a população. Vamos ver. O Brasil alcançou o terceiro lugar em um ranking mundial que não traz orgulho, traz preocupação. Uma escala onde estamos atrás apenas da Índia e da China. De acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde, somos o terceiro país com mais mortes no trânsito. Houve até uma redução se compararmos anos anteriores a 2020. Mas os números são alarmantes. Em 2021, nas rodovias federais, foram registrados 64.441 acidentes em todo o país. É que a imprudência é um dos principais fatores para os acidentes ocorrerem. A alta velocidade, beber e dirigir, o uso do celular. No Maranhão, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 797 pessoas foram vítimas de acidentes de trânsito. Entre os dias 18 e 25 de setembro, a Semana Nacional do Trânsito pretende reforçar as ações educativas nas cidades brasileiras para conscientizar condutores e pedestres sobre os perigos do trânsito. Em São Luís, quem coordena as campanhas é a Secretaria Municipal de Trânsito. Nesse mês agora de setembro, que é comemorado a Semana Nacional de Trânsito, que vai de 18 a 25, a gente vai ainda aumentar ainda mais os números de ações. Nossas ações vão ser voltadas mais para o pedestre, para o ciclista, para todos os usuários da via, mas principalmente onde a gente tem número alarmante. A gente observou que teve muitos atropelamentos. Então, pede ainda mais o número de ações educativas, buscando que o condutor respeite a faixa e que o pedestre utilize a faixa de pedestre sempre que ela existir. Porque o que a gente observa é que a maioria dos atropelamentos acontece próximo da faixa. As pessoas têm deixado de usar a faixa de pedestre. Então, é um apelo que a gente faz. A gente faz ação em cima da faixa para buscar realmente o respeito, tanto do condutor como do pedestre. Áreas próximas às faixas de pedestre são os lugares de maior registro de atropelamentos com vítimas fatais na capital maranhense. O sinal, claro, do descumprimento de uma regra básica no trânsito, que é o respeito à faixa. É importante que você utilize a faixa quando ela existir e quando ela não tiver, você saiba se comunicar, colocar as mãos em direção, para que o condutor possa verificar que você quer fazer a travessia e ter a certeza de que todos os veículos pararam em segurança para você completar a sua travessia. No Estado, as campanhas são permanentes e são de responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão. O DETRAN, através da Coordenação de Educação para o Trânsito, realizações que visam a redução desses indicadores. A exemplo, nós temos o projeto de sinalização, que é oferecido aos municípios, dos 217 municípios do Estado do Maranhão, de forma gratuita, para incentivar a integração do Sistema Nacional de Trânsito. Campanhas educativas estão previstas no Código Brasileiro de Trânsito, mas é preciso ter consciência. Afinal de contas, trânsito é vida. Realmente, o trânsito é vida e todas essas ações educativas são bem-vindas para conscientizar os condutores, os personagens do trânsito, que aí envolvem ciclistas, pedestres, motoristas, né? E olha, pessoal, não adianta nada apenas essas ações de educação para o trânsito, se não tem também medidas eficazes. Como, por exemplo, hoje pela manhã, no final da manhã, teve um acidente ali na Avenida Guajajaras. Um veículo acabou atropelando o ciclista. A bicicleta ficou ali toda destruída e o ciclista ficou bastante ferido. Mas e aí, por que ele estava passando por lá? Porque não tem ciclovia. Não existe ciclovia na capital maranhense. Ali na Avenida São Luizê de França, por exemplo, dizem que tem uma ciclovia, mas se você passa por lá, o que tem mesmo? É carro, bastante carro, estacionado em cima das ciclovias. E aí o que sobra para o ciclista? Ele tem que passar por a Avenida, ir ali desviando os ônibus, caminhões, motos, e acaba, infelizmente, sofrendo um acidente. É necessário ter ciclovias. É necessário ter. Não adianta fazer ações educativas, não adianta fazer ações para conscientizar a população, se não tem essas medidas, se não existe ciclovia, se não tem um espaço para esses ciclistas passarem. Então não adianta. E também falamos aqui da conscientização. Todo mundo tem que se conscientizar, gente. O trânsito tem matado muitas pessoas, infelizmente. E aí basta colocar a mão na consciência, falando para os motoristas. Cinto de segurança, deixar celular de lado, agora está uma moda, todo mundo dirigindo, e aproveita a hora que para no semáforo para telefonar, para mexer nas redes sociais. Isso é ridículo e causa acidentes. Então pare disso, de fazer isso. Quando você estiver passando pela via, se coloque no lugar do pedestre, se coloque no lugar do ciclista, e aí você vai ver que o trânsito vai ser bem melhor. E também aquelas pessoas que desrespeitam, e aí envolve todo mundo, pedestres, ciclistas, motociclistas, vamos ter paciência, vamos ter cuidado e vamos seguir as leis, o que é bem melhor, e evita esse tanto de acidente aqui no nosso estado. Olha, a Prefeitura de Passo do Lumiar inaugurou na última sexta-feira, semana passada, a primeira casa de passagem do município. A casa, que tem capacidade para até 20 moradores, atenderá pessoas em situação de vulnerabilidade social, como mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas que perderam suas casas ou que estão em situação de ameaça. A cerimônia de inauguração do espaço contou com a presença da Prefeita de Passo do Lumiar, a Paula Azevedo, e demais autoridades. Você vê aí na imagem. A casa faz parte do Sistema Único de Assistência Social. Olha, atenção, para você que quer saber como funciona a casa de passagem de Passo do Lumiar, eu vou explicar aqui para você. Para ter acesso ao espaço, basta você procurar o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS. A equipe responsável vai realizar a avaliação e, se aprovada, a pessoa ou o grupo familiar será encaminhado para a casa de passagem. A estadia máxima dos residentes é de 90 dias, prazo que pode ser prorrogado excepcionalmente, somente por meio de decisão judicial. E olha só as mobílias, tem piscina, tem área, olha, dormitórios, né? E aí essa casa de passagem vai acolher a população em vulnerabilidade. Aquelas mulheres, principalmente as mulheres, né? Que são ameaçadas pelos companheiros, que estão com medo de ficar em casa só, ou que não tem casa, vão poder ir para essa casa de passagem aí. E mais um ponto positivo da gestão atual de Passo do Lumiar. Olha, no próximo bloco, você vai ver as notícias, o destaque, né? das eleições de 2022 e ainda lançado em São Luís, livro que fala sobre a vida de artistas sicenses. É já já aqui no Comunidade Urgente.